Doutor Bimpolho Então, doutor Bimpolho, conforme eu já tinha avisado o senhor, amanhã eu tô saindo de férias e volto no dia 10. Amanhã? Posso saber pra onde a senhora vai? É, eu vou fazer um cruzeiro de navio. Ah, é? Cruzeiro? E pra onde? Ah, nós vamos sair do Porto de Santos, vamos até o Guarujá, aí depois o navio vai pra Ubatuba e depois volta parando em São Vicente e depois Santos. Sledi, para, vai, meu. Isso aí não é cruzeiro. Como não, doutor Bimpolho? Claro que não é, né, meu? Santos, Guarujá, Ubatuba? Só aí a pessoa faz de carro em um dia, se quiser. Ai, e daí, doutor Bimpolho? Só porque é perto não é cruzeiro? Sledi, por que você não me perguntou antes, meu? Se tivesse me falado, eu te dava umas dicas de uns cruzeiros bons. Ó, tem um cruzeiro para as ilhas gregas que eu já fui, meu? Esse sim vale a pena. Mas, doutor Bimpolho, eu não tenho dinheiro. Para, Sledi. Ó, dá aqui uma olhada no meu computador, meu. Olha a cor desse mar, Sledi. Olha essas ilhas. Nossa, que lindo. Tá vendo, meu? Isso sim é cruzeiro, pô. Não é essa merda aí de cruzeiro para Ubatuba. Ai. Fica tranquila, viu, Sledi. Fica tranquila que eu vou tirar você dessa roubada, meu. Você merece coisa melhor. O senhor vai me dar um cruzeiro? Claro que não, né, Sledi. Eu vou cortar as suas férias, meu. Mas você tá empolho. Sledi, o dia que você for para as ilhas gregas, você vai me entender, meu. Você vai me agradecer por isso. Vai por mim. Doutor Bimpolho.